Patrocínio El Gato, está em busca de gravar e streamar uma qualidade fabulosa no seu setup? Os melhores equipamentos na descrição do vídeo. Bem, pessoal, galera, estou de volta, então vamos retomar aqui. Com mais um vídeo Resident Evil aqui do canal. Então, tia, já falei que tia está ocupada, mas a criança insiste em querer dar a mão para a tia. A tia está equipada com a arma e vai dar a mão para a tia, então está bom. Já que é para ficar equipada, ela não liga, se a gente está bem equipado. Vamos ver se estão pegando umas coisas mais interessantes, tipo uma missão incendiária. Ela se apavora um pouco e para de desgrudar. E para de fazer xixi também, né? No meio do nada, ah, vou parar de fazer xixi. Bacana, Sherry. Olha, eu estou com bastante erva verde, então acho que vou fazer duas misturas aqui, porque é o seguinte. A galera disse que eu estou próximo, talvez, de enfrentar aí pelos comentários. Diz que vai acontecer alguma coisa. Então, já que vai acontecer alguma coisa, eu acho que 18 balas incendiárias dá para o gasto. Para caso a gente vai enfrentar essa coisa. Claramente deve ser, é o William Birkin, correndo para lá e para cá. A incendiária, eu vi que ela tem um range bacana, tá ligado? Eu pensei em pegar a explosiva, a explosiva parece forte. Só que a explosiva, lembrando que aqui tem um painel, a gente vai ter que colocar, parece que é uma chave aqui. Mas não está funcionando nem aquela outra que a gente pegou no outro vídeo. A explosiva, ela é mais para perto, entendeu? Então, tipo, eu não quero ficar perto do William Birkin. Mas não mesmo. Vamos ver para cá, não tem nada. Uma coisa interessante desse cenário, tem um negócio aqui. Uma munição. É a música. Eu acho que esse é o único cenário do game que não tem a música, aquela música do save mesmo, sabe? Aquela música melancólica e tal. É uma música bem diferenciada. É uma música que eu gosto, mas eu acho que não combinarei com a música do save. Mas ficou bom para esse cenário aqui. Mapa da fábrica. Ela continua querendo pegar na minha mão. Ê, xixi! Xixi, vem cá, xixi, vem. Vem com a tia, vamos lá. Tem um trenzão aqui. O que tem aqui? Parece um dispositivo de controle, é um buraco de chave. Só falta ser aquela chave que eu deixei no item box lá em cima. Ali é problema. Aqui abre e a chave deve estar aqui dentro, né? Vamos ver aqui, não tem nada. Grande? Que grande! Nada aqui, né? Acho que é um freio e a chave está aqui. Chave do painel. É, eu acho que não precisa subir lá não. Acho que era só um negócio randômico. Vamos lá. Sai fora. Musiquinha novamente. Esse lugar é bem exposto, né? Então tá, a gente está nos laboratórios da Umbrella. Quer dizer, na sede da Umbrella, pelo visto, né? Não é tão Wreck-n-City ao que indica. Quer dizer, é Wreck-n-City, mas é mais afastado. Mas... Bom, enfim, ainda é estranho. A localização desse lugar. Certinho. Quer apertar? Quer. Tipo... Ah, tá. Aí quando eu vou fazer, para de buzinar. Entendi. Passa vergonha à toa, né? Bacana. Bacana. Clare. My stomach. My stomach hurts. Bacana. Hang in there, Sherry. Her forehead's burning up. I've got to hurry before the embryos pupate. Eu não li a última legenda, cara. Antes do embrião, o quê? Estourar no corpo dela? Ela está inconsciente. Tá bom. A música é do William Birkin. Nós estamos descendo. É, que bom que então eu realmente trouxe, não estava ferrado. Só não sei se vai ser o suficiente, né, para enfrentar ele. Eu já tomei um dano? Capaz que o próximo... Paranel de segurança. Em caso de emergência, a luz primeira será ligada. O acesso do interior será totalmente proibido por tempo limitado. Entendi. Mas como que o trem sabe que tem uma emergência? Excesso de peso? Tragou. Acho que voltou. Vamos lá. Se não voltou, aí... Problema. Porque não vai ter frente à esquerda, né? Batalha. A música é boa. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele também rapidinho. Ai, meu Deus. Claire! Tá mortaço? Tá vivaço. Ih, tá mortaço. Não investiga. Ah, a incendiária foi muito boa contra ele, cara. Porque ele ainda... Parece que a incendiária sempre tem esse lance de recuar o cara. Muito boa. Sherry! Tem uma notícia para você. Papai morreu. Matei seu pai, Sherry. 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 Você podia falar que matou o pai dela, né? A menina já tá morrendo mesmo? O que você gosta dela, né? Por mais que você seja uma péssima pessoa cuidando dela, né, Claire? Então tá, subsolo da Umbrella. Eu não tô controlando. A Claire que tá indo, tá? Claire? Oh, you're finally awake. Isn't this... que tá bom. Você mantém. Você mantém. Eu tenho certeza que vai manter você seguro. Obrigada, Claire. O que euanderu. O que é isso? Eu sou um filho. O meu filho, não é só meu pai. O meu pai nunca desperdió muito tempo com mim, por causa do seu trabalho. Eu cresciou. Mas agora que você é comigo, eu finalmente tenho alguém a relyingar. Claro que ela tem que ter um antídoto, porque a Sherry é a protagonista. Faz parte, né, do protagonismo do jogo. Se não, antídoto pra quê, né? Ok? A Clare ficou até mais bonita assim também, mais legal. Essa é uma coisa que eu senti falta no Remake, essa roupa da Clare na parte de baixo. Parece que a Clare com a jaqueta tá pelada, tá ligado? É muito estranho. Mas tudo bem. Vamos pegar então aqui. A gente nem usou as ervas, né? Não precisou. Tem mais munição de fogo. Olha que belo. Vamos combinar aqui pra ficar tudo em cima. Tem munição ácida. Dá mais algum diálogo aqui com a Sherry, será? Não. E a música do Save também é outras. Perceberam, né? Não é a mesma música do Save, não. Será que vai voltar aquela música antiga do Save ou acabou? Forever. Então tá, a porta tá aqui. Essa sala sempre me perdia. Eu não achava a porta, cara. Tá bem camuflado. A gente consegue entrar lá de novo? Não. Acho que não. Não tem porquê também. Vamos ver aqui. O elevador. Apertando o botão não acontece nada. Parece que isso não é usado há bastante tempo. Rota de fuga, talvez? Provavelmente. Vamos lá. É, estamos na base da Umbrella, então. Laboratório da Umbrella. Resident Evil 1 teve isso. Aqui eles extrapolaram bem. Olha o tamanho desse lugar, velho. O selo de disjuntor que regula toda a energia desse laboratório. Fusível geral foi removido. A energia não funcionará em algumas áreas. Eu também não tenho mapa. Então não sei exatamente pra onde que eu tenho que ir. A gente tá na ala azul. Tem a ala vermelha. Não adianta eu olhar o mapa, porque a gente não tem... Não tem? Não tem nada. Um interruptor. Deve sonar? Sim. Sem resposta. A energia não está sendo distribuída aqui. Entendi. Ala. Ist. A porta precisa de um cartão. Tá. A gente não consegue fazer nada pra estar congelado. Friozinho, hein, Clare? Agora você queria essa jaqueta, né, Clare? Agora? Ah, que falta que vai fazer, né? A hora que a neblina desse lugar aqui é em 3D. A única coisa que também tá em 3D, né? Não é só a Clare. Tem um facão ali. O que é aquilo? Espremei de sinal. O que é isso? Fusível. Capa. Pride. O que a gente faz com ele? A caixa de controle... Hum... A caixa de controle deixará a temperatura mais baixa nos experimentos. Eu poderia usar o fusível supercondutor aqui, se estivesse com o próprio fusível capa comigo. Não é só usar ele? Não é só usar ele? Eu achei que eu tinha que usar... Lembra a chave da caixa? Eu achei que era aquela chavinha que eu peguei. Onde que eu vou ter que usar aquela chavinha, cara? Não faço ideia. Não faço ideia. Fusível geral. Agora a gente consegue colocar lá e alimentar todo o complexo. Pelo menos não é tipo Resident Evil Remake. Você explode se você corre. Realmente você explode. Eu fiz um teste. Tipo, explodiu. Sabe? Explodiu. A Clare parece que não era nada disso. Vamos chegar ali. Antes de chegar, eu colocava também investigado. Pra ver o que realmente tem ali. Umbrella. É. Vai ser um umbrella ali atrás. Verificar. Serve para restaurar a energia do laboratório. Beleza. Ah, do laboratório. Ah, tudo é um laboratório? Então tá de boa. Tá. Um sistema de disjuntor que regula... Tá. Vamos voltar pra cá. Tem um lugar ali que precisa de um cartão. E tem uma outra porta que a gente consegue abrir. Né? A sala do cartão a gente não tem acesso. Óbvio. Mas isso daqui parece que dá. Ah, não é? Sim. Duas pessoas ou mais serão necessárias para cessar. Verificando acesso das digitais. Deveria prosseguir assim. Inválido? Inválido? Este lugar está firmemente protegido. Por que que tá inválido? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Cessar para cessar. Verificando o acesso das digitais. Ah, talvez tem que cadastrar. É. Acho que tem que cadastrar. Tá. Se são duas digitais, eu pensaria que seria a Sherry e a Clare. Só que a Sherry tem que estar consciente e capacitada. E aí o que acontece? Tem o Leon. O Leon tá por aí em algum lugar. Ou seja, quando a gente for jogar o Leon B, o Leon provavelmente vai usar o dedão aí nesse lugar. Cara, cara, eu tô muito de cara. Eu fui ver nos comentários que os itens que eu peguei com a Clare, bastão de choque, metralhador e tal. Se eu não tivesse pego, ficaria pro Leon. Eu não fazia ideia que isso acontecia. Eu achei que era a zoeira do jogo, tá ligado? Não. Então, ficaria pro Leon. Ou seja, quando eu for jogar agora, eu vou estar muito ferrado. Muito ferrado. Vamos dar uma olhadinha. Será que eu vou dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui depois. Acho que vai dar ruim. Hum, tá muito quieto. Se quando tá muito quieto assim, você suspeita. As portas assim e tal. Ainda mais que aqui, lá era só pra ativar. Hum. Tem coisas. Deseja pegar flechas? Tem flecha porque tá dizendo que é interessante, né? Manual de segurança do laboratório. Vamos dar uma olhadinha aqui, então? Ok. Dizendo que tem um trem aí que pode, em algum momento, ser utilizado como roda de fuga, mas no que não é a prioridade. Mas se acontecer, a gente pega esse trem. Ou seja, temos aí a nossa fuga para o clássico sistema de autodestruição, que, claro, vai acontecer. Resident Evil ou não é Resident Evil, se não tiver uma dessas? Registro temporário do usuário para a sala de experimentos com culturas. Nome do usuário, guest. Senha nenhuma. Ô, mas tá protegido esse roteador, hein? Válido por 24 horas. Espero que ainda esteja funcionando. Será que é aqui? Deixa eu usar aqui. Aqui fala, gaspo verizante, anti-bi-organic weapon. Acionaram? Não. Porque me falaram que não seria bom eu fazer isso também nos comentários. Elas estão descrescendo aqui e utilizá-las? Eu não preciso. Porque se quando o Leon passar aqui, se eu utilizar, vai ser melhor com o Leon. Quer dizer, se eu utilizar agora, elas vão voltar mais fortes para o Leon. Mas tipo... Cadar de pesquisadora. Parece que ele derramou óleo em todos os lugares. Ah, tá. Já entendi. Aqui é o de pesquisadora. Entendi. O problema é que eu não tenho o lancezinho aí, né? Vou ter que voltar aqui depois. Aí é complicado. É, não tá tão longe o item box, mas... Fazer um teste aqui. Se esse negócio abrir... Vamos ver. Já pro outro lado. É, deve dar uma sala, deve dar na outra. Lantinha. Rentão, na verdade, né? Mas é rentão. Opa! Eu já ia falar, mas como que a Claire vai passar pelo duto? É. Apareceu um lancezinho aí. Pra ajudar a gente. Vamos ver. Essa planta passou o duto inteiro. E desceu aqui. Se não é ele. Claro que é ele. Ah, não, não, não. Não! Muito vivo. São fortes. São novos líquidos. São fortes. Deu pra ver já. O interior foi destruído pela planta. Entendi. Podia ser a planta... Será que é algum resquício da planta 42? Tem duas portas aqui, né? É duas portas mesmo? Deixa eu ver. Mapa. Não, só tem uma. Ué? Daqui é um armário, então? É um armário. Aí, ó. Munição explosiva. Não foi muito efetiva contra o Likar, né? Tudo bem que tinham dois. Aí eu tomei um pau aqui. Mas... Já tomei. Tudo bem. Fui combado? Fui. Vamos ver, né? Deixa eu ver. Aqui tem mais alguma coisa? Incre... Não. Não, tô cheio de Increable. Não tem mais nada. Então a gente entrou aqui. Gastou uma erva. Quatro balas pra pegar muitas. Talvez valeu a pena. Talvez. Não tenho certeza, não. Agora sim a gente consegue vir pra cá. Viu só como era o objetivo? E aí, mais um então. Credo. Se eu tenho a cobertura... Oh! Eu tenho a cobertura, caramba! Não tá pegando? Eu tô infectado? Não. Cuidado. Pô, é plantas. Se eu tacasse fogo... Oh! Que porra! What the f... Fogo tem que matar isso aí, né? Explosivo. Tudo bem que explodir, tem que explodir, mas... Nossa, vai ficar um cheiro. A Claire vai nas nuvens agora. Morre! Pega, pega. Caramba, o que ela tá fazendo? O que essa planta tá fazendo? Parece um sapo, né? Sapo imundo. Sapo imundo! Ok. Passamos mal aí. Mas eu acho que a gente vai passar com a gente... A Sherry tá lá, a gente vai passar várias vezes aqui. Então é bom a gente tá... Acredito eu, né? Usando... Matando esses bichos aí. Cara, essa planta parece outra coisa. Parece uma planta. É uma mistura de rentão com... Vamos lá. Só... Vamos jogar, só. Tem mais li... Teto. Atira pro alto. Isso. Caraca! Como que matou lá do fundo? Tava longe pra caramba! Como que ele morreu? Ele tava muito longe. Cara, esses diggers são fortes. Díssimos. Quanta erva? Caramba, quanta erva. Quer pegar erva verde? Quero. Vou pegar tudo que eu tenho direito aqui, rapaz. Só não descartei esse isqueiro aí, né? Tem isqueiro, tem erva. Eu depois tenho que voltar... Olha, que besteira. Eu cadastrei o negócio, mas não fui lá colocar o dedo. Há uma ranhura aqui. O monitor azul dias. Insira um disquete de acesso pra abrir a porta. E a porta está reforçada, bloqueando a passagem. Passagem direta para a plataforma subterrânea. Subterrânea? Caraca, a gente cada vez desce mais, velho. Tá, eu não posso esquecer de pegar... O... Cadastrar a minha... Meu dedo lá. Tá, tamo aqui no G2. Que lugar é esse? É que esse controle aqui não tem acesso ao mapa rápido. Só tenho que ficar entrando no mapa. Tenho certeza que seja FlyMF, mas tem um botão que você aperta. Nesse controle aqui que está configurado, não tem não. O mapa do laboratório está disponível aqui. Ah, valeu! Ah, valeu! Tem mais uma coisa? Parece que não. Aqui eu acho que não tem nenhum Ribbon. Aqui está o lancezinho pra gente salvar o game. Já posso descartar isso aqui. As ervas vão ficando nessa. Qualquer coisa a gente pega mais aí também. Eu tenho uma explosiva? Ou não? Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho sim de área e... Não é possível que apareçam 2 bilhões de bichos na minha cara agora. 27 minutos de vídeo. Hum... Acho que vou dar uma salvada. Estou bem avançado. Sabe o que aconteceu? Pensa em ficar fora de posição. É bom você dar uma salvada. Vai que aparece alguma coisa. Interessante, né? Laboratório full tecnológico. Tem uma máquina de escrever do lado dele. Galera vintage. Não pode abandonar... Monitor. Monitoramento. Tem um lugar estranho pra ter uma máquina de escrever. Podia ter numa outra sala, né? Será que na outra sala tem problema, né? Eu tirei o Ribbon. Tirei. Liquors? Não. Ovos? Ovos. A galera investiga? Um ovo enorme. Não sei se eu quero descobrir quem que botou o ovo. Vamos vir pra cá. Type B. Laboratório. Outro laboratório. Ah, peraí. Isso é bem apert... Oh, Clara. Isso é bem apertado. Ela poderia abri-lo caso tivesse com uma chave. Hum... Tá, já sei onde tá essa chave. Só vê se... Tem... Tem zumbi assim. Vamos livrar dele aqui? Deixa eu não perder tempo lá na frente. A gente voltar aqui. A gente vai voltar aqui, óbvio. Resistente, hein? Ela lá precisa de um cartão. Quê? Ah, tá. Ah, bom. Eu odeio quando isso acontece, cara. Que eu não... Eu quero usar e o jogo fala que não pode. E aí você só precisa investigar. Às vezes eu falo, puta, fodeu. Perdi tempo à toa, tá ligado? Mas mais munição é isso possível. O jogo tá indicando... Ah, sim. Eu sempre tenho essa de achar que o jogo tá indicando que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas vai que não é. Só tá dando munição porque ele quer. Vamos ver aqui. Vai daqui, cara. Assusta sua irmã. Otário. Vem pra cima. O som desses zumbis, eles... Vocês sabem que eu já joguei, já zerei o Code of Veronica. Vai ter série de Code of Veronica ainda. É o mais difícil na minha opinião. Tanto que eu quero jogar de novo só pra fazer série. Cara, o som desses zumbis, eles me lembram muito do Code of Veronica. É porque no Code of Veronica, óbvio, eles usaram esses sons, né? Mas o que eu digo é que eles me marcaram... Esse som desses zumbis... Marcou muito mais no Code of Veronica do que no R2. Valeu, eles são muito fortes. Na moral, eu acho que nem precisava estar matando, viu? Tem alguma coisa aqui, hein? A câmera não ia mudar a tua. Sintetizar vacinas. A tampa... A tampa está aberta. Mas está voltando a vacina. Que tampa, Clare? Que tampa? Olha o cartão aí. Cartão Lab. Aquele cartão lá do... Onde tinha os ovos. Vários produtos químicos. Que tipo de experimentos foram realizados aqui? Que tipo de experimento? Tem um monte de arma biológica andando pra lá e pra cá. G-Virus, T-Virus. Que tipo de experimento foi realizado? Não é que eu não faço ideia. Não faço ideia, Clare. O bosta, você está na minha frente. Vários produtos químicos. Que tipo de experimentos foram realizados aqui? Ai, meu Deus, Clare. O que será que foi realizado aqui, né? Continua, né? Tem alguma coisa aqui, né? O negócio, qual é que é mesmo? É pra colocar vacina? A tampa está aberta. Uma máquina de sentimento de dar... Base da vacina, tá? Tem que encontrar a base da vacina. Entendi. Não é que eu entendi por que esse laboratório tem isso daqui. Não sei se era pra se limpar alguma coisa. Ou era porque os caras deficientes não conseguiam passar. Não faz sentido. Onde existe? Tá, então... Annette! Você matou o William. Eu nunca te abrigo por isso. Espera! Eu só preparo um sample do G-Virus. E agora, não vai pegar o meu. Isso é o mais significativo de pesquisa que o meu irmão já deixou em minha mão. Está aí, William. William, você está vivo. Beijo a ele. Beijo. Toma o seu beijo, meu amor. Muah! Está aí o seu beijo. Bom, eu acho que a gente não vai... Não é possível que a gente enfrenta ele. A gente deveria enfrentar ele. Deveria, de verdade. Mulher idiota, cara. Ela mesma falou que o William Birkin virou um monstro. Aí, do nada, você matou o William. Porra, você queria que eu fizesse o quê? Carinho? Óbvio que eu matei ele. Matei. Abre umas aspas da hora aí. Caralho. O que tem aqui? Clare está mirando para lá. Tem que ter algum item interessante. Não é possível. Me... É o Jaime. Não, você ativou o Jaime. Não, não, não. Não dá para mexer aqui. Clare, aqui, ó. Rápido, rápido, rápido! Clare, deseja usar o computador? Sim. Sistema holding umbrella. Giz para o pessoal do salário de experimentos. Cessando. Digite o seu... Hum... Guest. Guest. Não, não é isso aqui. Backspace. Por que eu não uso o teclado QWERTY, né? Para quê? QWERTY para quê? ABCD. Guest. Registra aí. Ah, é aqui! Ah, agora que eu tenho para ir lá. Ah, então não parecia sentido até aquela hora. Válido por 24 horas. Ok. Precisa matar ela, não. Ai, quase deu ruim, cara. Sorte que... Tipo, vocês viram que eu fiquei apertando R1 para trocar a mira, só que a Clare não muda. Porque o alvo maior é aquele laço. Aí eu tive que virar manualmente. O William não está aqui, né? Ah, o William ainda está vivo. Ele está mais forte com cada pele que ele corta. Ah, o Sherry! Diga-me o que eu preciso saber. Como eu consigo salvar o Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Beijou ele também? Instruções para a síntese de... Demônio? Codinome Demônio. Vamos ler. Ok, explicando como que faz a vacina e como que funciona o G-Virus quando ela encontra um hospedeiro. E como que ele se reproduz e tal. E aquilo que aconteceu com o Chief. Salva minha filha. E... E diga-lhe que eu estou desculpa que eu não era uma melhor mãe. E diga-lhe que eu amo ela. Sherry. Annette! A sequência de self-destruct foi ativada. Repita-lhe que a sequência de self-destruct foi ativada. Essa sequência não pode ser abortada. Todos os funcionários procedem para a ferramenta de carro em cima da plataforma. Toca! Ai, essa música! Ai, essa música é uma delícia! Meu Deus do céu! Vamos zerar esse jogo. Ai, como eu adoro essa mu- Nossa senhora! Que delícia de música! Como é boa essa música, cara! Puta que pariu! Sistema de autodestruição foi ativado. Evacue o pessoal imediatamente. Tá, a gente tem que fazer a vacina. Nossa, isso é muito boa essa música. Sei que... Cara, não. Isso... A gente tem que parar com o vídeo aqui. Não adianta. Desculpa, eu sei que... Olha, tem que terminar o vídeo daquele jeito, cara. É muito boa essa música. Simplesmente é genial, cara. Nossa! Não, não. A tela entrou. Eu sei que a música não mudou. Mas é porque... Cara, essa música é muito boa. Fala sério. Eu sei que a do R4 é bacana, mas... Vamos deixar essa daí mesmo. Então, galera. Muito obrigado por assistir vocês aí no vídeo. Tá bom? Esse final merece muito o seu like. Se possível, deixe ali. Comente também. Eu não sei. Como eu disse... Eu tô gravando esse vídeo depois. Antes de ter jogado Resident Evil 2 Remake. Mas se teve alguma mudança na música... E aí? A música foi pra melhor ou pra pior? Essa música era melhor ou outra música era melhor? Não sabemos. Eu não sei ainda. Você já sabe. Então, galera. Muito obrigado por assistir vocês. Comentem aí. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E, é claro. Cliquem no sininho, tá? E não se esqueçam. As lives no canal sempre são as lives de gravação de vídeo. Tá? Então, entre na StreamCraft. Link na descrição. Se você tá assistindo pelo, então, aplicativo aí do YouTube. Baixa o aplicativo da StreamCraft e coloca o meu código. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Fui! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto